Música Desde 2002 está em discussão no Congresso Nacional um projeto de lei polêmico. O que se propõe é que somente os médicos poderão autorizar ou até mesmo realizar algumas atividades que hoje são realizadas por outros profissionais, como fisioterapeutas, enfermeiros, entre outras 12 especialidades, 14 no total. O exemplo é a exclusividade para indicação e execução de procedimentos invasivos, como aplicação de injeções. Para entender de que forma essa proposta afeta o trabalho dos enfermeiros brasileiros, hoje nós conversamos sobre ato médico e enfermagem com Pedro Jesus Silva. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro, Corem RJ. Pedro, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. De nada, sempre um prazer estar aqui. Então vamos começar já na polêmica desse processo do ato médico, a regulamentação da profissão médica no Brasil. Como é que está repercutindo isso dentro da classe de enfermeiros brasileiros? Não só da classe de enfermeiros, como de todos os outros profissionais, as 14 profissões que você colocou aí. Por quê? Porque eu não posso regulamentar uma lei que é mais do que justo você regulamentar a sua profissão. Mas você não pode regulamentar a sua profissão acabando com as outras profissões, ou acabando com as profissões já regulamentadas por lei também. Então vamos dizer para a enfermagem, a enfermagem é regulamentada, ela tem a lei 7.498 e regulamenta todas as atividades dela. Eu não posso que outra lei venha e acaba com a regulamentação, e acaba com afazeres que a enfermagem já conquistou, e aí afete também a população, porque isso vai afetar diretamente não só a profissão, porque a profissão por si só vai se moldando a atender de outras formas ou outras atividades. Mas a população que necessita do cuidado do dia a dia, ela vai ser afetada. Essa é a preocupação das outras 14 profissões, porque uma profissão ela está querendo ver mercado de trabalho, ela está querendo a reserva de mercado de trabalho, as outras profissões não, nós queremos sim a integralidade da assistência do paciente, que não perpassa só por um único profissional, tem que passar por uma equipe multidisciplinar de saúde. Pedro, eu estou vendo assim que já na primeira pergunta os ânimos ficam exaltados. Até um pouquinho. Para os profissionais, até existe aquela lenda, vamos dizer, ou até dado de realidade mesmo, uma rixa aí entre médicos e enfermeiros, isso ficou acalorado com essa questão do ato médico e conforme esse processo vai evoluindo e vai caminhando dentro do Congresso, esses ânimos vão ficando aflorados ou no dia a dia isso não se percebe? Não se percebe, são poucas pessoas, sabe por quê? Porque o profissional médico é muito importante para a população, é tão importante quanto todas as outras profissões, entendeu? São poucas as pessoas, são poucos desses profissionais que estão acalorados ou imbuídos desse projeto. Se você for fazer uma pesquisa, você vai ver mais de 60% dos médicos não concordam com esse ato médico, porque para eles vai ficar ruim, porque eles trabalham em equipe, principalmente a atenção primária. E a demanda aumenta muito também, né? Exatamente, como é que você vai deixar? Olha, o que tem que ficar muito categórico é que o enfermeiro não pode se substituir o médico e nem quer substituir o médico, porque nós já temos a fazer isso demais. Nós queremos é poder cuidar. O que o enfermeiro faz é cuidar, é cuidar do paciente. A nossa essência é essa, é do cuidar. É o trato direto ali com o paciente, né? Exatamente. Eu não quero que outra profissão venha e tire o direito de cuidar do paciente. Esse direito é meu e eu quero dar esse direito para o paciente que está ali na demanda do próprio Sistema Único de Saúde. E esse ato, com a visão arcaica, com a visão assim meio que atrasada, ela acaba com todo o avanço da saúde pública hoje no Brasil, né? Porque o Brasil avançou muito com o Sistema Único de Saúde, com a criação das leis, do Congresso Nacional de Saúde ou dos Conselhos de Saúde. Ele vem avançando muito na discussão, onde não fica só numa única pessoa. A saúde é discutida no contexto geral. É interdisciplinaridade, né? Exatamente. Agora, Pedro, você citou que a sua profissão já é uma profissão regulamentada e que algumas questões do ato médico, dessa regulamentação do ato médico, ferem a regulamentação de outras profissões. Então, por exemplo, essa questão dos procedimentos invasivos, ela vai atingir alguns procedimentos que são regulamentados para a profissão de enfermagem. Como é que isso funciona na prática legislativa? Como é que ficaria isso? Totalmente. Vamos lá. Programa Nacional de Imunização, que é o programa mais bonito do mundo. Teria que ser feito por médicos. É o mais bonito do mundo. Não existe um programa tão bonito e tão competente como o Programa Nacional de Imunização brasileiro. É melhor do que de qualquer lugar. vai ser ferido, ele vai acabar, porque só o médico vai poder aplicar a vacina, só ele que vai prescrever para um outro fazer, esse outro vai querer fazer, e ali dá total liberdade. Porque quem cuida da vacina, acondicionamento da vacina, da aplicação, via de administração, está dentro de um protocolo pactuado entre todos. pactuado entre médico, entre enfermeiro, entre o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, como também do próprio Ministério da Saúde e secretaria no geral. Então, você fere totalmente o que já foi construído há longas datas e que vem dando um resultado muito grande. A cobertura vacinal dentro do Brasil é escandalosa, é muito boa. Então, é isso que a população tem que começar a se alertar. Não é querer pegar o que andam propagando aí, é que outras profissões querem substituir o profissional médico. Não, o médico é tão importante quanto qualquer outro. Não queremos. O médico, ele tem que estar intervindo, sim, para que o paciente tenha a sua integralidade da assistência. Vamos tirar o parto. O parto, o parto é normal. O parto, o enfermeiro, sem nenhum tipo de distorça, ele pode ser feito pelo enfermeiro. É feito pelo enfermeiro. E o enfermeiro trabalha muito o parto natural, o parto humanizado, porque quem, na verdade, faz o parto é a própria mulher. Mas, com esse ato médico, você acaba também com isso. Você acaba com o direito da mulher mesmo escolher. Eu quero ter um filho na minha casa e feito por um enfermeiro obstetra. Agora, em 10 anos de tramitação no Congresso, o que já foi retirado desse processo que, na sua opinião, foi bom, foram melhorias? O que foi retirado que não deveria ter sido? O que mudou nesse processo ao longo de 10 anos? Retiraram nada que não tenha sido necessário, mas eles, na verdade, retiram e colocam. Mas foram conquistas, então, da categoria. Foi, foi muita luta. Tipo, como por exemplo. É, por exemplo, só o médico poderia ser gerente de qualquer instituição de saúde. Isso foi retirado. Porque é incabível isso. Hoje, você tem a maioria dos postos de saúde, né? Um enfermeiro diretor, ou um odontólogo, ou uma nutricionista, ou a própria psicóloga, qualquer um da equipe multidisciplinar de saúde, com a sua especialização e gestão pública. Então, não precisa ser do único profissional. Então, isso foi retirado. Dentre outras polêmicas foram retiradas. Mas aí, acaba vindo uma polêmica maior, que é você manter o diagnóstico sendo único, exclusivo do médico. Existem os outros diagnósticos. Como é que o psicólogo não vai trabalhar com o seu diagnóstico? Ele tem um diagnóstico psicológico, né? Ele tem um... O fisioterapeuta, ele faz o diagnóstico dele, como o enfermeiro faz o diagnóstico, e faz a sua prescrição dentro do cuidado. Não é medicamentoso, não. É dentro do cuidado, né? Eu vou cuidar do paciente, eu vou diagnosticar o que eu tenho que cuidar, e vou traçar metas do cuidar para aquele paciente. Eu vou sistematizar a assistência para dar àquele cliente, para o cliente sair dali curado ou melhorar. Como é que isso está funcionando no resto do mundo? Isso inexiste em outros países, né? Porque só aqui no Brasil que existe, né? Ou que está existindo essa luta. Muito mais, você me perdoa, para garantia de mercado de trabalho, porque é uma visão de atendimento à população mesmo. Porque eu queria ver esse atendimento, ou esse desespero todo, para atender o pobre que está lá no interior do interior do Amazonas, sem nenhum profissional de saúde. Muitas das vezes, eu não tenho nenhum enfermeiro lá. E não tem ninguém querendo ir para lá, não. Se você não pagar muito, não vão, não. Isso é que me preocupa. Por que estão querendo brigar? Eu vou fazer isso, eu vou fazer... Vai dar conta de fazer isso? Se o próprio governo já está querendo abrir, né? Para trazer médicos de fora, de outros países, porque os médicos internos não estão dando conta. Nada contra, eu acho que tem que dar conta, eu sou contra abrir para os médicos de fora, porque tem muitos bons médicos em todo o Brasil, e essas pessoas terão que ser absorvidas pelo mercado do Sistema Único de Saúde. É lógico que muito bem remunerado, como qualquer outro profissional. Mas ele não vai conseguir trabalhar sozinho, ele vai ter que trabalhar num conjunto. Por que senão? Porque senão eu não vou trazer a integralidade da assistência do paciente. Agora, Pedro, como é que está o envolvimento da categoria nessa luta? No caso dos enfermeiros, ou seja, há um engajamento geral, ou alguns ficam extremamente exaltados e fazem um barulho para que realmente se retirem trechos do documento. Você percebe a categoria como um todo muito engajada nisso, ou é uma discussão isolada? Não, não. A minha categoria está muito, muito envolvida nessa discussão. Muito envolvida porque nós temos compromisso com o Sistema Único de Saúde. 80% dos profissionais, 80% das ações desenvolvidas hoje pelo Sistema Único de Saúde têm um enfermeiro inserido. Todos os programas de saúde você tem um enfermeiro inserido ou coordenando ou executando. Então, isso dói muito, você saber que você está trabalhando para um avanço da saúde da população, para o atendimento da saúde da população e ter um retrocesso de um projeto desse, onde fere, onde ata as outras profissões. Tanto que o nosso emblema é atar. Não ate as outras profissionais. Tem que desatar, tem que trabalhar, botar todo mundo para atender essa população e essa população represada aí que precisa, tanto hoje, de um atendimento adequado. Eu não posso chegar e ficar, isso é só do enfermeiro. É lógico que existem atos em que só o profissional, o enfermeiro vai ter que estar, porque é o saber dele, ele estudou para fazer, como tem atos que só o médico pode fazer, que ele estudou para fazer e tem que ser respeitado. Eu não quero enfermeiro e tenho certeza que a enfermagem, ela não quer, em momento nenhum, atravessar atribuições de outros profissionais. Não só o médico, de qualquer outro profissional. A gente quer trabalhar no conjunto, eu quero ter o poder de chegar e avalhar, não, esse paciente, ele precisa do atendimento psicológico e chamar o psicólogo e conversar e discutir. Não, ele está precisando do atendimento médico. Chamar o médico e discutir com ele, como ele também fazia com o enfermeiro. Isso faz parte do quê? Do atendimento integral. Do atendimento interdisciplinar. Isso não vai trazer o melhor resultado do paciente? Venha me dizer que eu, médico, ou eu, enfermeiro, vou conseguir fazer uma prescrição nutricional tão bem quanto a nutricionista, que ficou quatro anos, cinco anos, fazendo a faculdade específica de nutrição. Ela é detentora do saber daquilo dali. Então, eu tenho que conversar, discutir, até mesmo aprender algumas coisas com ela, mas ela é o meu elo para o atendimento do paciente. E essa união com os outros profissionais, com as outras categorias, existe um movimento em conjunto? Sim, todas as outras 14 profissões estão, graças a Deus, muito unidas em prol de uma mudança nesse projeto do ato médico no Senado Federal. Então, quer dizer, realmente há uma discussão ampla dentro do setor de saúde, não é isso? Ampla, muito ampla. E com alguns médicos, muitos médicos, apoiando também a ação das outras 14 profissões. Agora, Pedro, a regulamentação da profissão médica já é uma regulamentação que se arrasta há 70 anos. É justa. Eles vêm solicitando isso. Então, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas na volta eu queria que você me dissesse como é que ficaria essa regulamentação sem passar por cima das que estão ao seu redor. A gente volta já, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre ato médico e enfermagem com Pedro de Jesus Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. Pedro, a gente fechou o bloco anterior falando sobre a regulamentação da profissão dos médicos, que já dura aí 70 anos de discussões. Como é que seria essa regulamentação ideal? Sobre o seu ponto de vista, vamos dar essa oportunidade para a categoria dos enfermeiros, né? Como é que seria essa regulamentação? Até onde você acha que os médicos poderiam ir sem atingir as outras profissões e também sem abrir mão de regulamentação pertinente a eles? Eu acho extremamente justa a regulamentação, principalmente a regulamentação da profissão médica. Profissão milenar e uma profissão de extrema necessidade para toda a população mundial. Mas eu não posso regulamentar a minha profissão acabando com as outras profissões. Isso, para mim, é que deixa muito triste, nos deixa tristes demais. porque eu não consigo separar dentro do meu projeto o que é que é diagnóstico médico, né? É o diagnóstico nosológico, é dos outros diagnósticos que os outros profissionais podem fazer. E isso acaba que totalmente com a autonomia dos outros profissionais. Porque eu sou autônomo dentro da minha profissão. Eu sou autônomo dentro da enfermagem. Dentro da enfermagem, quem sabe, sou eu. Como dentro da medicina, quem sabe é o médico. E essa é uma das críticas mais intensas, né? Dentro dessa questão do ato médico, que é essa regulamentação fazer com que os outros profissionais fiquem ainda mais atrelados e dependentes do médico, é isso? E aí a sociedade é que vai sofrer com isso. Que você imagine, para eu fazer um curativo, para eu ter um atendimento do enfermeiro ou da enfermagem, eu vou ter que passar para o médico, eu vou ter que achar o médico para o médico poder prescrever para eu poder ir para esse atendimento. Para eu ir em uma nutricionista que eu encontro em todos os postos de saúde, eu vou ter que passar pelo médico, o médico vai ter que prescrever, vai ter que ir para poder me encaminhar. Eu não vou poder, eu enquanto usuário, paciente, eu não vou poder procurar um determinado profissional ou um determinado especialista sem antes passar por esse profissional, pelo médico. Isso é muito ruim. Isso fere, né? Aí que eu digo, você não consegue trabalhar aí num conjunto, né? Para dar o atendimento adequado à população. E isso me entristece muito. Mas eu sou totalmente, eu levanto a bandeira e vou para a rua para ajudar que seja regulamentada a profissão médica. Mas dentro do, respeitando o limite de cada outra profissão. Agora, Pedro, fazendo uma pergunta aqui um pouco capciosa, historicamente há um confronto entre médicos e enfermeiros? Não há. Todo mundo acha que há. Não pode ter. Porque eu trabalho 24 horas com ele. Porque o médico, ele vai lá e prescreve. Quem cuida é o enfermeiro. Ele prescreve, ele avalia. O enfermeiro fica 24 horas. Eu tenho... O médico tem que ter a confiança, como o enfermeiro tem que ter a confiança no médico. Por quê? Ele vai lá, avalia e prescreve. Eu vou cuidar daquele paciente em cima da prescrição medicamentosa 24 horas. Tem que ter uma complicidade, um entendimento e uma confiança entre os profissionais. Eu não estou ali para brigar se ele é bonito. Eu estou ali para cuidar do paciente, para que o paciente saia dali bem. Então, eu não posso levar isso para uma briga de corporação. Por quê? Porque o enfermeiro, se ele quiser ser médico, ele vai fazer a faculdade de medicina. Ele não vai poder ser médico ou atuar na prática da medicina se antes de fazer a faculdade. Como o médico também não vai poder ser enfermeiro. Então, cada... Desculpa o termo, mas é cada macaco no seu galho. Cada um tem o seu galho para ficar. E aí vai trazer uma qualidade de assistência à população. Isso é que a gente briga. Não há rivalidade. Aí, o que deveria existir, o que não deveria existir. Por quê? Porque vamos lá voltar para a gestante. O pré-natal é feito pelo enfermeiro dentro dos postos de saúde. Eu vou avaliar tudo. Identifiquei que aquela paciente vai desenvolver uma distorce, ou a paciente não é indicada para um parto normal. Aí eu encaminho para o médico. Ao invés de ser o contrário. O médico fica... Aí depois que ele vai ver que aquele paciente é parto normal, que pode ser feito... Não! Aquilo é um trabalho conjunto. E aí vai o quê? Eu vou deixar este profissional que está faltando, que tem uma necessidade muito grande no mercado, para desenvolver outras ações. Nós estamos hoje com várias mulheres morrendo de câncer de útero. E precisa da intervenção do médico no diagnóstico, como também o diagnóstico é feito por outro profissional, mas também na intervenção do médico, na cirurgia. Ele vai estar livre para entrar nos atos cirúrgicos. E as outras atribuições que estão dentro das outras leis, da nossa lei do exercício, da nossa profissão, vão ser desenvolvidas por nós? Sim, na verdade, como é que eu vou dizer? Sem ele autorizar. Eu já tenho a lei que me autoriza. Uma autonomia aí. Eu já tenho essa autonomia de desenvolver as minhas atribuições da enfermagem. É só isso. Mas não existe rivalidade. Pelo amor de Deus, eu não tenho como trabalhar sem um médico. Como eu tenho certeza que o médico não tem como trabalhar sem um enfermeiro e sem os outros profissionais. Como o cliente não pode ficar sem assistência da equipe multidisciplinar de saúde. Pedro, então, resumidamente, você está me dizendo aí que esse ato médico, ele vai contra a interdisciplinaridade dessas profissões no momento do atendimento ao paciente, né? E também da multidisciplinaridade, ou seja, atinge diretamente essas duas faces do tratamento médico. Com certeza. E que impactos a aprovação desse ato médico pode trazer para o SUS? Total, né? Todos os programas vão ter que acabar. Você tem programas brilhantes hoje dentro do próprio Ministério da Saúde, que são programas pactuados pelo próprio Ministério da Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, pelas entidades médicas de enfermagem, ou todas as entidades envolvidas no atendimento daquele paciente. Pactuando, vamos colocar aqui o Programa Nacional de Ranceníase. Você vai, o Programa de Tuberculose, onde tem a autonomia do enfermeiro de prescrever o medicamento que está no Programa Nacional. Então, eu não vou esperar, eu mesmo vou fazer o diagnóstico, como eu mesmo vou prescrever, porque são tratamentos rápidos. Eu não posso ficar esperando que um outro profissional avalie. Diagnosticou, eu começo logo com o medicamento. É óbvio que isso vai fazer um tratamento, o paciente vai ter um tratamento no conjunto. Começou pelo enfermeiro, vai passar pelo médico, pela psicóloga. Isso vai no decorrer. Mas eu já fiz o diagnóstico antes, eu já comecei com medicamento. Como o DST AIDS, onde você tem autonomia até mesmo na prevenção, como também no cuidado, você vai ter que parar, interromper todos esses programas. Como é que a sociedade vai ficar? Como é que a população vai ser atendida, serão atendidas? Porque não é só prescrever, é saber se aquele senhor que é tuberculoso, ele está tomando aquele medicamento mesmo. É contar quantos medicamentos foram dados. É cinco, ele tem que tomar cinco durante a semana. É ir lá saber quantos tem aí. Deixa eu ver lá na casa desse paciente e ver. Porque é um programa muito importante. O paciente tem que ser curado daquela tuberculose. Então, isso acaba, corta meio que pela metade, né? Eu só vou poder fazer se ele quiser ou se tiver prescrito. Isso tem que ser visto pela sociedade. A sociedade não pode aceitar isso. E no momento em que está também se discutindo a carga horária, a questão da remuneração, que também não há nenhum piso ainda definido para essa categoria, né? A aprovação do ato médico, que com certeza ainda deve haver algum tipo de alteração até o final dele, mas a aprovação do ato médico pode interferir nisso de uma forma negativa? De alguma forma, desmerecer ainda mais uma categoria que ainda está lutando por uma regulamentação básica do seu trabalho? Olha, eu acredito que pode ser. Porque a maioria dos donos de casa de saúde são médicos, né? 99,9% ou até mesmo do sistema único de saúde, a maioria dos gestores são os próprios médicos. Hoje, falar da nossa categoria, da maior força de trabalhadores na área de saúde, né? Que nós já passamos de 1 milhão e 700 mil em todo o Brasil e dentro do nosso estado nós já passamos de 210 mil profissionais de enfermagem. Você inclui aí os informais? Não, não só os enfermeiros, os hospitais e técnicos registrados no nosso conselho, né? Então, é uma massa muito grande de trabalhadores. Essa massa de trabalhadores, de fato, ela não tem uma carga horária definida por lei. Nós estamos brigando há anos, há mais de 50 anos, pela regulamentação das 30 horas semanais, né? Nós estamos brigando há anos por um piso mínimo salarial nacional que não existe para esse trabalhador. Com certeza, ao invés de eu estar brigando para uma reserva de mercado de trabalho, que esses profissionais estão brigando com o ato médico, eu deveria estar ajudando, né? Engrossando a luta desses outros profissionais, que também é necessário no sistema único de saúde, para ter uma melhor qualidade de assistência com a sua carga horária definida, porque ele já tem a carga horária definida deles, um piso salarial mínimo, porque ele já tem o piso salarial deles, também para esse outro profissional que eu estou falando, um profissional de enfermagem. Isso é que eu queria que o profissional médico eu tivesse, é nessa luta em conjunta. Por quê? Porque eu não estou visando só o meu umbigo, eu estou visando de outras categorias, como eu também, como outros vão ter que estar, e todos os outros profissionais na sua luta, pela regulamentação dos seus pisos salariais, das suas cargas horárias, para que você não traga nenhum tipo de dano à sociedade. Então, é isso que eu tinha que estar mais preocupado, né? Mais preocupado com a atenção à saúde básica da população, mais atenção à prevenção. Então, quando a gente sai aqui do berço da revolução sanitária, que é aqui a ESP, eu fico preocupado, né? De uma situação tão triste quanto essa, a gente ainda está discutindo tão atrasada, que para mim isso é atraso. regulamenta dentro do teu afazeres, não acabando com os afazeres do outro, com a profissão do outro. Pedro, eu tenho um minutinho para terminar o programa. Que pena. E eu vou te dar uma oportunidade, então, vislumbrando aí o tempo que a gente tem pela frente, para que esse processo do ato médico chegue ao fim, o que você imagina que possa se tirar de positivo dessa discussão toda? Porque, de uma forma ou de outra, está se discutindo a regulamentação de todas essas profissões envolvidas, né? Então, o que você espera que se tenha de positivo, se guarde de positivo desses 10 anos aí, e o que vier pela frente até o final dessa regulamentação? O que eu espero de positivo é que torna a falar que a população seja atendida adequadamente. E que esses tipos de projetos sejam discutidos com a população. A população tem que ter o direito de discutir também. Os conselhos de saúde têm o direito de discutirem também. São órgãos criados por lei para discutir toda a saúde pública, toda a assistência à saúde pública. Essas entidades não foram ouvidas. Essas pessoas não são ouvidas, né? Nós não somos ouvidos. Nós não somos inimigos de médico. O que fica categórico aqui, nós somos parceiros. Mas, eu não vou deixar que essa parceria passe por cima da minha lei regulamentada já. Que é a 7.498. 8.498 tem a minha lei regulamentada e eu não vou deixar passar por cima dela. Como eu estou acertando que é nutricionista, psicóloga, fono, ninguém vai deixar passar por cima das suas leis. É só isso. Nós estamos em conjunto para o bem da população do estado do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Pedro, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer recebê-lo aqui com a gente. Obrigado. Obrigada a você que acompanhou o Sala de Convidados Entrevista. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Para fazer comentários, o nosso e-mail é canal.fiocruz.br. Amanhã a gente conversa sobre os enfermeiros e o Sistema Único de Saúde. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri